Bom, a pergunta é como fazer para treinar um cão se quando ele sai de casa ele fica latindo demais e ele não aceita nem petiscos e nem brinquedo nessa situação? Bom, é bem provável realmente que ele não vá aceitar porque ele está em um estresse de repente muito elevado em uma situação bem desconfortável e para a gente ter um comparativo é a mesma coisa com a gente imagina você está em uma situação de desconforto total ou está nervoso com alguma situação, angustiado a ideia é que você não fique com fome nessa situação, pelo menos eu quando estou nervoso com alguma situação realmente não consigo pensar em comer naquele momento porque realmente eu não estou tranquilo, não estou relaxado para aquilo e com o cão é a mesma coisa, para ele aceitar o petisco, a brincadeira ele tem que estar relaxado e se ele está eufórico querendo latir para tudo e para todos ele não está em um estado emocional tranquilo então a ideia é que a gente volte uns passos, não exponha o cão nessa situação de imediato e queira de repente recompensar o cão naquele momento às vezes a recompensa para o cão muito maior do que um petisco é ele sair daquela situação de desconforto para ele ou seja, ele ir para um local mais tranquilo, mais calmo talvez esse alívio seja uma recompensa muito maior do que um petisco e um brinquedo então a ideia é que você comece a treinar, eu acredito que seja em passeios que você está se referindo então comece a treinar com o seu cãozinho em um local mais calmo, mais tranquilo a gente fala sobre isso ali no módulo, onde a gente fala sobre o passeio comece em ambientes mais tranquilos, em horários onde não tenha movimento nenhum de repente bem cedo aí você pode sair um pouquinho com o seu cão para que realmente ele não fique tão eufórico nessa situação ele começa a ficar mais calmo e você mostra para ele que ele pode ter confiança em você ou seja, ele começa a sair de casa em um estado mais calmo não naquele estado emocional que ele se encontra querendo latir para tudo e para todos então a ideia é de começar a treinar em um local mais tranquilo vai ajudar bastante o cão nessa situação e a gente começa a elevar as dificuldades aos pouquinhos então não adianta a gente pegar e expor o cão em uma situação de imediato ou seja, pegar o cão, levar para a rua e simplesmente querer que ele se comporte não, a gente começa a levar, começa a treinar ele em ambientes calmos onde ele aceita ele de repente petisco, os brinquedos e depois a gente vai aumentando o nível de dificuldade bem aos poucos até que a gente consiga de repente levar esse cão para a rua em horários alternativos depois a gente vai aumentando as dificuldades também vai começar a ir para uma rua um pouco mais movimentada em horários com um pouco mais de movimento levando o cão sempre de forma bem gradual expondo ele de forma bem gradual para que ele se mantenha sempre o mais tranquilo possível e relaxado naquela situação